A Estil, empresa líder do mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, comemora em 2018 45 anos de atuação no Brasil. Nesta segunda-feira, na fábrica de São Leopoldo, foi inaugurado o novo centro de pesquisa e desenvolvimento da empresa. O empreendimento faz parte do pacote de investimentos anunciados pela Estil, no valor de R$ 500 milhões, a serem investidos até 2023. O governador, José Ivo Sartori, prestigiou o evento. Parabéns à Estil, parabéns a todos os funcionários, a toda a comunidade de São Leopoldo. Este centro de pesquisa e desenvolvimento é mais um exemplo desse Rio Grande que dá certo. E já é um orgulho para todos os gaúchos e para os brasileiros e para onde a Estil passa. Vamos seguir olhando para o futuro, com confiança e esperança. O Rio Grande está acima das nossas diferenças e precisa de todos nós. Vamos em frente. O novo centro de pesquisa e desenvolvimento terá um espaço de 3.200 metros quadrados e contará com instalações modernas, conforme padrões da matriz alemã, que abrigarão 33 salas individuais para testes, espaço para preparação de motores e a área administrativa. O próximo empreendimento a ser executado pela empresa alemã é um novo prédio de produção de motores. Tendo a certeza que é necessário cumprir nosso papel para oportunizar o crescimento da organização e das nossas pessoas, com coragem para investir mesmo em um meio de instabilidade e incertezas políticas e econômicas, é muito importante. A indústria precisa se renovar e se atualizar com tecnologia, com automação e digitalização. Tudo isso faz parte do cumprimento do nosso papel, enquanto gestores de uma grande empresa, que exercemos com alegria e otimismo, também em nome da manutenção dos empregos e geração de oportunidades.